Senhoras, senhoras, eu quero muito barulho para o coach dos coaches, muito barulho para ele, Murilo Coachê! Segura aí, segura aí, parou, parou! Parou, porra! Parou, 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 jogo, desculpa, é, queria, tira essa merda aí! Demite o técnico de som. É a trilha do programa. Eu trouxe uma trilha especial, uma trilha própria aí, porque eu acho que essa trilha é muito baixa, entendeu? Eu quero aumentar a frequência do povo que tá aqui hoje. Eu quero que a gente consiga atingir a um nível de maturidade um pouco mais elevado. Então eu trouxe uma canção que mexe com o interior da gente e traz a gente pro milhão. Por favor, solta a minha trilha, eu vou entrar ali. Quando eu entrar, eu espero que todo mundo levante e dance Psytrance comigo. Pode botar, pode botar, por favor, Diogo, por favor, Diogo. Pode botar o play. Ei, percebam, com barulho e adulto! Uê! Um jogo de bingo! Bonito! Um gol, time! Como? Tarara! Quem vai ser melhorar em hoje? Quem vai mudar de vida agora? Tem que pagar 5 mil pra comer do mendigo! Que bonito! Uau! Pabllo, eu te amo, cara. That's a fucking man that I love! I love you, Pabllo. Eu gosto muito de você. Que honra estar aqui hoje, que prazer estar aqui hoje com um homem que eu respeito demais, uma lenda, um mito, um homem como poucos, um homem que me inspira. Um homem que me inspira. Ele sabe como poucos como encher um teatro cheio de otário e tirar o dinheiro de cada um deles. Uau! Uau! Que grave! Que código! Vocês todos deram dinheiro e estão achando bom! Olha outro otário dando dinheiro. Peguei o código, hein? Uau! Me revolta ver esses comediantes medíocres falando mal. Esse Deus. Me revolta. As pessoas na internet, elas são pobres em alma. A frequência é de escassez. Elas veem alguém com sucesso, elas afastam o sucesso. Faz todo mundo assim, ó. Afasta o sucesso. Afasta o sucesso. Isso, isso, afasta o sucesso. Quem chama esse homem de mentiroso é burro. Só chama Pabllo de mentiroso quem não conhece. Quem conhece chama de estelionatário. Estelionatário. Uau! 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 Isso é prosperidade. Uau! Esse homem é mais falso que o sorriso dele. Olha essa lente! Uau! Pabllo. Você me inspira. Você me motiva. Eu sei cada dia uma pessoa melhor. Pabllo, Pabllo, Pabllo. I wanna be like Pabllo. Pra mim, opa, cinquenta quanto? Uau! Olha, a Danube falou que o programa dela é 1.500. Eu já paguei 80, elas põem o pau. Eu fiz o curso do Pabllo como negocial. Sempre pago menos do que vale. Uau! Pra mim, Pabllo Marçal, com certeza, é um dos melhores Pablos que existem. Tá entre os top 3 Pabllo do mundo. Pabllo Marçal, Pabllo Escobar e Pabllo Vittar. Pabllo Vittar! Ele é a Pabllo! Ok? Quem mandou pegar essa porra? Uau! Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Levanta! Saiba que essa água não é de graça. 8 mil reais pra tomar ela comigo. Pegou a chave? É o acesso. Tô te dando acesso. Tá ligado? Tá ligado? Isso é escandado. Uau! That's a fucking man! Pabllo Marçal, Pabllo Escobar, Pabllo Vittar. Os meus Pablos preferidos. Ele reúne o que tem melhor de cada um. Ele tem a mentalidade liderança de Pabllo Escobar. Ele tem a fortuna e os problemas com a justiça de Pabllo Escobar. E ele tem o talento, a presença de palco e o cozinho gostoso da Pabllo Vittar. Que rabinho, senhoras e senhores! Que rabinho! Eu preciso confessar, Pabllo, você tem um belo rabinho. Já instalei muito drive aí. Um deles foi o Cavalo de Troia. Uau! Uau! That's a fucking man! Peraí que eu tô lendo aqui o negócio. Lembra, Pabllo? Eu já conheço o Pabllo há muito tempo. Aqui, por favor, isso aqui hoje é uma brincadeira. Nós somos grandes amigos. Fazemos mentoria juntos desde 2017. Eu já fiz mentoria dele. Ele já fez mentoria minha. Eu já mentorei ele. Tô mentorando ele há quatro anos sem parar. É um homem dedicado. Lembra, Pabllo, quando a gente ia na reunião da machonaria? Lembra? Uau! Isso não é piada, pessoal. Existe. Procura no Google. Essa porra é real. Machonaria. É tipo a maçonaria, mas eles têm outro segredinho. Uau! São quantos segredos! Eu li machonaria. Que nome hétero, não? Só as machona. Pabllo diz que é um homem muito viril e perigoso. Ele não pode ter amiga, mulher, senão ele come. Uau! Que piroca tem Pabllo! Ele é muito viril. Eu sinto a virilidade daqui. Que virilha tem Pabllo. Uau! Machonaria. Deixa eu ver a foto da machonaria, por favor. Só pra gente relembrar desse momento. Põe pra mim na tela, por favor. A nossa foto na machonaria. Uau! Que saudade desse tempo! That's a fucking time, man! Carada puta! Silas Malafaia! Isso foi antes dele brigar com o Silas. Foi bem antes. Foi bem antes. Olha só. A gente tava discutindo sobre como as mulheres não têm graça. Esse tipo de coisa que machos fazem. Olha o Silas. Olha a carinha do Silas. Um verdadeiro varão. Pode tirar essa imagem, pode tirar. Please. Uau! 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 Cala a boca, filha da puta! Não tá na sua hora de falar? Espere um pouquinho. Pobre, hein? Pobre aqui. Fica... Cala? Cala? Sim! Pabllo sabe como ganhar dinheiro. Tudo ele ensina. Todo dia esse filha da puta tem um curso diferente. Eu nunca vi. Todo dia. Um dia. Como é que de um dia pro outro? Ele faz outro curso de quatro horas. Que porra é essa? Esse homem tem mais curso que o Senai. Todo dia. Todo dia. Um dia chamam de mentiroso e ele faz um curso. A maior mentira da sua vida. Um dia... Fala o que ele não sabe correr e ele fala. Corre atrás do seu dinheiro. Que porra é essa? Todo dia ele tem um curso novo. Sete passos para o primeiro passo. Vem aí. São cursos que estão chegando. Uau! Dólar! Dólar, bitch! Caraca! São cursos que estão chegando. Invista na bolsa como Moisés. Bata a punheta sem usar as mãos. Para quem tem o drive. Que homem. Que ser humano iluminado! O dia que ele fez a cadeirante andar me emocionou. Uau, Pablo! Que ideia! Genial! Uau, Pablo! Que sensibilidade! Que tato! Uau! Que humanidade! Pablo! Ele viu a cadeirante, ele foi lá e falou. Vai, tenta, tenta, tenta. Vai, tenta, tenta. Vai, tenta, tenta. Assim com o joelhinho, ó. Uau, man! Que ideia incrível! Aquela é a segunda. Aquela é a segunda! E para piorar... Puta que parada! Essa eu tenho que te falar. Fala. Eu já orei para dois difuntos levantar. Real. Um deles era o pau do Diogo. O Diogo é... Comer, comer, comer... Proxa! Quem foi o outro difunto? Foi um amigo. Um amigo que morreu num acidente de trânsito... Que climão do caralho! Para! Vamos falar só daquela aleijada mesmo. Uau! Uau! Aquilo me emociona. Aquela imagem me emociona. Aquela imagem me emociona. Aquela imagem toca meu coração. Ela não quis andar, caralho! Ela não quis! É isso, Pablo! She don't want it! She don't want it! Sabe... E eu entendi o que que é isso. A coluna vertebral dela tá na zona de conforto. No more, man! No more! Me foda! Obrigado! Graças a Deus o Pablo já criou um cursor pra ela. É o método PCD. Homem audacioso. Pablo tem um livro chamado A Bíblia que você não leu. Sim. Ele reescreveu a própria Bíblia. Olha a audácia desse filho da puta! Ele leu a Bíblia, um livro de dois mil anos. Ele falou, tá faltando alguma coisa. Tá faltando código, tá faltando um drive. E ele ensinou como funcionam os ensinamentos. Ele mudou algumas coisas, ele alterou algumas coisas. Nessa Bíblia, Jesus não multiplica o peixe, ele multiplica a vara de pescar. Aquela parte que fala que o rico não vai entrar no céu, ele tirou também porque senão fudeu. Quem não entra é pobre! Por quê? Pobre não tem jato pra ir pro céu. Sem conto. Essa porra é verdade mesmo? Deixa eu ver. Maneiro, é verdade. Tem que devolver no final não, né? Eu não ia, ladrão que rouba ladrão. Uau! Uau! My God! Ele ficou muito famoso, ele ficou muito rico com um curso que basicamente mudou sua vida. O pior ano da sua vida. Isso é verdade. Esse curso foi um sucesso estrondoroso. Mais de 300 milhões de reais em faturamento. Olha o tanto de idiota que tem no Brasil. 300 milhões de reais! Esse homem é muito rico. A declaração dele quando se candidatou era de 16 milhões. Hoje está em 96 milhões. Mas eu sei que ele tem mais. Ele não é milionário, ele é mais. Você é bi, não é? Fala pra gente, fala. Eu sei que você é bi. Tem um time de futebol aqui no Morumbi. É, tá xingando os São Paulinho. Cuidado, eles vão comer seu rabo. O curso chamava o pior ano da sua vida. E como ele disse, foi um sucesso total. Foi 100% de aprovação. Todos os alunos falaram, realmente, foi o pior ano da minha vida. 92%. Ele fez o pior ano... Kids! Eu não tô mentindo, pessoal. Esse filha da puta é maluco. Ele fez um curso de coach pra criança! Uau! Que ideia mesmo! Uau! 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 Ele me inspira. Nem eu pensei nessa... Patifaria do caralho. O pior ano da sua vida foi durante esse curso que, infelizmente, um dos seus colaboradores morreu naquela corrida. Triste. Pra ele, o curso foi o último ano da minha vida. Graças a Deus, Pablo sempre escolhe as melhores profissões. Um homem que sabe ser amado. Hoje ele é coach. Uma profissão que todo mundo adora. Ele começou como telemarketing. Quem não adora telemarketing? Esse filha da puta tá perturbando os outros há muitos anos! Quer comprar a Tim? Quer comprar a Tim? Vai te fuder! Eu vou destravar seu telefone. Uau! E agora, presidente. Eu... Eu quero falar a verdade. Eu tô ansioso por esse dia. Eu quero ver o Pablo na presidência. Ele é capaz. Ele pode. Eu imagino o Brasil dos sonhos. O Ministério da Saúde vai embora. Só é doente quem quer. O Ministério da Educação, foda-se. É só curso dele todo dia. Só curso dele. Foda-se tudo. Esse homem sabe dialogar. Quando reclamarem que a inflação tá muito alta, ele vai falar... É o dólar que não sabe se valorizar. O real é neném, moço. Quem aqui que é Pablo, presidente, grita eu? Quem foi que não gritou? Quem foi o filha da puta que não gritou? Esse homem, ele vai na ONU. Uma vez, ele dá um discurso, acaba a fome na África. Ele vai lá no africano e fala assim... Ué, por que você não come? Ele resolve a guerra da Rússia e da Ucrânia numa... Ele bota o Zelensky e o Putin pra fazer a imersão dele. Vai ver ele, o Putin e o Zelensky correndo na Bahia. Quem aqui... Não quer o Pablo, presidente, grita eu. Quem foi o filho da puta que falou isso aí? Quem foi o merda que falou isso aí? Quem foi? Foi esse calvo? Foi esse calvo do caralho? Você é extremamente calvo. Sabe o que você vai ganhar? Um Burger King. Quem aqui... Quem aqui... Peraí, dá licença aqui. Quem aqui não quer o Pablo, presidente? Dá licença aqui, porra. Quem aqui... Dá licença. Quem aqui... Todo mundo grita... Eu amo o Pablo! Todo mundo! Eu amo o Pablo! Todo mundo, porra! Eu adoro o Pablo! Eu amo o Pablo! Eu amo o Pablo! Eu amo o Pablo! Eu amo o Pablo! Obrigado, pessoal! Do Anthony Loire. Vou pagar cinco mil mil... I love your mente, mendigo! Mais barulho pro Murilo Coach Boa Até o Pablo pegou o código Ele aprende muito comigo Ai, é isso O que é isso? O que é isso?